Olá gente, como vocês estão? Hoje eu tô aqui pra jogar um jogo meio inusitado, vamos dizer assim né cara Porque eu vou jogar um jogo chamado Dino Terror Então resumindo a mim, você já sabe que o jogo é sobre dinossauros Sim, é um jogo de terror de dinossauros Você sabe que o negócio já vai ser... louco Esse jogo é meio... Vamos jogar esse jogo, eu espero que ele seja legal Pelo menos vai trazer minha diversão e a sua E meu entretenimento e o seu entretenimento, sua diversão, minha diversão, sua tristeza, minha tristeza Mas antes de tudo, deixa o seu like, se inscreva no canal E ativa as notificações pra receber todos os vídeos aqui do meu canal E vai me ajudar um pouquinho também né, minha filha, porque eu tô fazendo vídeo toda semana Não tá todo dia, porque eu tenho vida, né Bora jogar esse jogo Dino Terror Espero que seja legal, pelo menos alguma coisa que eu tô aqui no jogo Né, senhores, porque pela madrugada a gente só tá jogando um jogo bom Se tivesse algo ruim, eu vou surtar Beijo pra vocês e bora jogar esse jogo Dino Terror Tá preparado? Tô preparado Então, bora Vamos lá gente, vamos jogar um novo jogo O que que eu fiz aqui? Um novo jogo Bora lá Vamos jogar normal né, porque só com um dinossauros Porque dois, não vai ser difícil Vamos jogar só com um, né Vamos jogar Vamos jogar O Velociraptor escapou Pra segurança bloquearam a porta de saída Mas alguns de nós foram apanhados A única maneira de escapar é desativando as fechadoras de saída Isso Se não formos comidos deles antes Comida deles antes Vamos lá gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tô animado Não, porque esse jogo claramente é muito meme, né Porque é gente, são jogos de anossauro, né Eu já parejei esse jogo aqui só pra Né Sendo como meme, né E vamos lá Eita gente, já tão aqui Pera aí O que que tá aqui dentro? O Velociraptor ouve tudo Se deixar cair algum objeto Ele irá escutar aquela área Esconda-se nas camas e nas cabines Mas se estiver perto Será melhor correr Se ouvirem os passos dele Sejam furtivos Sejam furtivos Agachem-se E tente se esconder Beleza, o que que é isso aqui? Dino Terror 3? Espero que não Porque senão vou ter que jogar Se vocês gostaram desse jogo, né Esse é o 2, né Eu não joguei o 1 Eu joguei o 2 Que eu acho que seria muito mais bonitinho Entendeu? Do que o 2, né Porque o 1 Porque o 1 É o início de tudo, né Então eles podem ter melhorado um pouco Por isso que eu gosto de pegar os dois Os jogos Em si, né Ele tá ali Você viu o rabão dele ali, gente? Não, não tem nada aí não, filho Não tem nada aqui também Eita, cartão preto O que que eu faço com esse cartão? Eita, pega Eita, pega Eita, pega Eita, pega Eita, pega Eita, pega o cartão preto Eita, tem um corpo ali na frente, mano Que clare É uma arma? Será que é esse cartão? É esse cartão Vem, vem, vem Ai, que bom Bora lá, gente Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Caraca, mano Caramba, que sorte O único que eu peguei Sendo Negócio Que maluquice Pega o cartão verde E bora lá Espero que seja aqui embaixo Esse treco Não, acho que não tem nenhum Desse negocinho aqui Aproveitar, né Que ele já tá morto Gente, no começo A gente já pega a arma Que maluquice Será que é aqui? Não Aqui, ó Amarelo Beleza, o amarelo Eu não sei onde tá Vou ter que fugir dele E ele vai tá aqui, ó Que? Não, já Eu vim daqui, né, Pedro? Gente, ele já Já viveu de novo? Gente Bicho revoltado da vida Será que tem alguma coisa aqui dentro? Não Será que eu vou ter que achar Algum lugar Tipo um Tem que ser verde, né Mas não é aqueles negocinhos ali O que é tudo verde Esse treco, cara E ele tá aqui em cima Do dino Cartão de segurança Eita, nós Não é ali? Aquilo ali é qual? Cartão vermelho, né É isso? Isso Beleza, gente A gente já sabe onde tá O cartão amarelo e o vermelho O preto A gente conseguiu Porque é a arma Eu pensei que ele ia fazer alguma coisa Além daquilo lá, né Por isso que eu já Vi e já tentei Colocar na hora Caraca, mano Que sorte a nossa, mano Sério Muita sorte Primeiro cartão que a gente já pega E já Pega uma arma Caramba Deve ser aqui, né Não é possível E aqui Que bom Impossível verde Fecha, fecha, fecha Fecha Eu vim correndo pra cá Porque ele ouve tudo Ele deve vir daqui, ó Não, ok Reservatório Beleza Esse fusível Vai ser na porta Resumindo Aonde é essa porta? Eu acho que é lá em cima, né O seu louco Bem O amarelo já tá ali, ó Que não tem nada Beleza Aquilo ali é qual? A cartão de segurança, mano É lá de cima Ai, vamos ver o que tem ali Daqui a perto Pra que negócio de segurança Por favor Não vem aqui logo Rápido Desse jeito, cara Vai, tá vindo Eu acho que ele não me viu Ele vai vir direto aqui, ó Ele não me viu Não saiu o somzinho Vai direto aqui, ó Vai matar Vai pro drible Não dá, mano Cara A frente dele Como ele não me viu, mano Duas vidas restantes Tá bom Aí Bom que a gente já sabe onde tá o negócio É que do lado eu só vim correndo pra cá E bora Que é a parte vermelha É aqui a porta de saída? Beleza A gente precisa dar senha Pelo jeito aqui, né Beleza Sai Sai Vou pegar a arma de novo Talvez Não, vou deixar a arma aqui mesmo Porque eu acho que não Né Fica mais fácil pra pegar Cartão preto Caraca, mano Que louco Adorei Tem que ter uma coisa dentro? Não Dentro? Não 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 Fica mais fácil Fica mais fácil Fica mais fácil Fica mais fácil Dele Agora a gente tem que achar Aquele quarto Pra pegar o cartão De segurança Pra abrir aquela porta Do lado da porta de saída E bora É isso Ele tá aqui ainda Tá, mano Que desgrama Não tem mais nada aqui Pra gente pegar, mano Vai vir aqui de novo? Tá bom Vamos olhar aqui De novo o quarto, mano Não, olha pra trás Aí, é aqui, ó Pera o cartão preto Que tá com segurança Mano O som dele, pra mim Parece que ele tá Ele tá no meu lado O som desse jogo É muito ruim Sinceramente Desculpa Desculpa os criadores aí, mano Que não tem noção de Sabe Se ele tá ou não Aqui do meu lado, entendeu Só sei se ele Aqui, ó Vamos parar de reclamar do jogo Vamos só jogar, né Por favor O que que foi? O que que foi? Os barulhos, é isso Que isso, mano Corpo do nada Aqui Acho que ele deve entrar Aqui, né Vamos ler o que tá escrito aqui, velho Velociraptor Velociraptor provou ser mais inteligente do que esperávamos No início, quando os ob... Ob... Quando o... Observamos Observamos Observa... No início, quando observamos O seu comportamento foi bastante agressivo Mas a passagem do tempo Mas a passagem do tempo, o treino Tornaram-se mais dóceis Até com o seu treinador Era capaz de estar com ele Sem as correias de segurança Mas ontem à noite Tudo mudou Quando matou o seu treinador E conseguiu abrir a porta Da sala de contenção Para escapar Foi nesse momento Em que Percebemos que foi ele Que nos estudou Óbvio, né É... Consegui Trancar a porta Pra que não Apanhasse de novo Não me apanhasse de novo Mas me sinto fraco Estou a perder muito sangue E acho que não Me resta muito tempo aqui Aqui só o código Da porta de saída Não se virar mais Ah, legal Muito divertido isso, hein Muito divertido Fazer um somzinho aqui do nada, né Descrema, mano Que porcaria Tá calma Eu vou até me apagar Depois dessa Gente Que bom Já saiu Beleza Esse é o cara? Porque parece que ele não levou nada Tipo assim Coitado, mano Que dó Eu acho que ele só ouve objetos, né Não é que nem Granny Que ele ouve tudo Eu acho Corre pra cá Tá pra lá Beleza Tá de boa Ai, eu não Eu não peguei o código Peraí, gente Código Código é mais importante que tudo Eu vou até anotar Que eu vou esquecer 4, 5, 2, 8 A gente já pega ali E já coloca ali na porta 4, 5, 2, 8 4, 5, 2, 8 Pronto, colocamos Bora, corre O que que tem aqui? Vamos abrir as portas agora, né Já tem fusíveis Aqui é qual? Cartão vermelho Onde é o cartão vermelho? Oi, filho Oi Oi Ó, ó, ó Ó, ó Tá bom E você não me vê, caramba Cartão vermelho pode estar em qualquer lugar Não Onde eu fui o cartão vermelho mesmo? Eu acho que aqui dentro, né Não é É ali, mano Nossa, pertinho de mim Cadê minha arma? Onde eu coloquei minha arma? Ah, ela aqui, ó Espingarda Vem, filho Vem Que bom É Desce aqui Bora pegar esse aqui 35 segundos Se eu não colocar o negócio, né Se eu não carregar junto com um anúncio, né Talvez Já que tem muito anúncio nesse jogo Porque, mas Não, mais um, né E aqui em cima Aqui, ó Não, é esse aqui? Não, é assim Caramba, tá louco Inclusive o vermelho Vamos colocar aqui já do lado Já passou esses 30 segundos, tá louco? Inclusive o azul falta Beleza Já colocamos Agora falta o azul O amarelo E o verde Beleza, tá safe, gente Dá pra gente sair aqui na hora Da horinha Gente, esse jogo até que é legal Tá? Muito bom o joguinho Levei vários sustos já Não tantos Mas eu ganhei um pouquinho Vai Desespero Pouco, né Aqui, ó Qual que é isso aqui? Se você ver o verde Isso aqui é qual? O verde, né Acho que ele tá aqui, né Não Não, tá Preciso do cartão amarelo Gente, eu tenho que colocar direto no treco O que é isso? Ah, ele foi pra trás, mano Mano, 35 segundos é muito pouco Sinceramente Vou dar de cara com ele aqui Mas Esse aqui é o preto, né Tem que achar os outros agora Vem Mas agora tem que achar os outros, né Isso é o problema pra mim, né Aqui Falta o amarelo E o azul ainda E eu não achei os quartão ainda Se achar seria muito mais fácil Mas Não achei Tava aqui o cartão? Será? Não abri esse aqui Não, cara As notas é aqui, ó Oi Não Não Vai aparecer aqui, ó Isso aqui é qual? Cartão vermelho, ó Vai explorar daqui também, né Acho que ele tá vindo dali, cara Não peguei o último, ó Não, não tem nada aqui mesmo Aqui, ó Verde Ou amarelo Azul Agora onde é esse azul? Acho que é lá embaixo, né Vou nem arriscar Eu sei Eu lembro que aquele azul tá lá embaixo O problema é que eu não sei aonde, né E eu acho que ele tá aqui do lado, ó Não Ai, meu Deus Onde tá esse azul, mano? Ah, mano Ah, mano Sacanagem isso, hein Eu não consigo saber o direito Eu acho que isso é a tensão, né? Mas tensão não Tô passando mais errado que tensão nesse jogo Ai, caramba Que soninho Se ele aparecer aqui Ou ele brotar aqui do meu lado Eu vou ficar tão bravo com isso Não é aqui, né? Porque eu acho que aqui não tem nada Pelo que eu vi Né? Cartão azul Cartão azul Cartão azul Não Eita, o que que é isso aqui? O amarelo? Eita, pega Já sabemos onde tá tudo Oi, Cleitinho Nossa, gente A gente já sabe de tudo, então, pô O problema é isso, a pergunta Onde é esse azul? Oi Não me viu Que bom Não é aqui também Agora fechou, mano Ai, que raiva, mano Agora a gente só tem só uma vida O que dá pra ir Eu acho que dá pra gente viver Que nem o Metal Metal não O outro lá que eu sei seu nome Eu espero que tenha A gente já tem tudo A gente só tem que saber Onde tá as coisas, mano O azul tá ali Ah, bom Já é Tem um surto Não reseta, né? Não reseta Que bom Eu vou ter que achar Onde eu ponho aquele treco Ah, o azul é na minha cabine Né? O azul é na minha cabine O que que eu tô boiando? Tu me lembra Eu vi Daqueles ali Na minha cabine, né? Não sei se é isso O azul é na minha cabine Pô Ela é na minha cabine, mano Nossa, eu subi Não era pra subir É aqui, ó Morri aqui, ó Diretamente aqui, ó No cantinho, ó No encontro Foi aqui, não foi? Foi aqui, ó Bom que é fácil de subir Agora, ó Não Pensei que era a entrada Deixa eu rodar de cara com ele Não vou Não, não vou Essa é a minha cabine? É, né? É, aqui, ó Caramba Fechado meu Ai, filho Vai Carambinha Vou deixar ele passar pra cá Que eu já vou ali Passo Corro Fujo Entendeu? Eu coloco aqui Agora falta o amarelo Que eu não faço a menor ideia Onde pode estar O amarelo Vou pegar o cartão já, né? Não, a arma não vale nada, né? Sinceramente Só pra Perder uma perseguição dele Tipo assim Que você dá de cara Com ele E a perseguição Mas além disso Não é mais nada, né? Não é mais pra nada Vamos lá Vamos lá Vamos pegar Ai, meu Deus Tá bom Bora pegar o amarelo E eu não sei onde é Isso que é o tenso, sabe? Isso aqui Isso aqui é do verde Ai, meu Deus Onde é o amarelo Que eu falei Olha o amarelo Aqui Ai, gente Vamos passar Vamos conseguir vazar Ai, caramba Fazer barulho Vai embora Não, caramba E ele tá aqui do lado Agora ele tá me ouvindo Ah, ferrou Ferrou, gente Ferrou Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Não Ai, mano Vamos reviver sim Ai, não acredito nisso, cara Que eu morri Por essa filha da mãe, mano Não acredito, cara Pelo menos que já sabemos Onde é Na verdade, eu não sei de nada, né? Ah, não O fuzil já tava na minha mão, mano Nossa, eu ia conseguir Viver sem a vida Mas, enfim Fui besta Dava pra dar um drible nele Mas Qual é a sorte? A minha sorte é muita, né? Vamos acordar É muita sorte Uma pessoa só, né? Morri aqui, ó Aqui, ó Bem aqui Ou foi aqui Foi aqui, né? Aqui, ó Bem aqui, mano Parece sacanagem, né? Ele vai tá aqui do lado, né? Não Olha, ele aparece na minha frente Nossa, eu ia surtar Vamos vazar Vamos vazar 21 minutos Pra gente vazar 21 minutos Uh, conseguimos Olha o que aconteceu Ah, não Não fala que eu vou morrer no final, né? Gente Caramba Ah, não Foi o 1 mesmo Agora disponível de No Terror 2 É, eu tava no 1 Gente do céu Ele jogar um meme Para um Caraca Não dá medo nenhum Mas Legal Gostei Eu falei Legal Vamos trazer esse jogo aí Do nada Um jogo Um quanto Muito quanto Inusitado Pro canal Falei Tá bom Vamos trazer Então aqui Jogando esse jogo Então gente Eu espero que vocês tenham gostado Eu amei esse jogo Por aquilo que pareça Eu pensei que no começo Não valia nada Mas tipo assim Você tem que pegar uns cartão Para vazar Negócio Pegar o fusível Pegar a arma Enfim Resumindo Os cartões são o mais importante Nesse jogo E se vocês quiserem Que eu trago dois aqui Eu posso trazer Eu acho que vai ser legal Eu jogar mais uma vez Mas enfim gente Espero que vocês tenham gostado É Desse vídeo E Te vejo Na próxima semana Beijo pra vocês Fala Valeu Fui